E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, que eu te pongo louca, louca desse Tá ficando crazy, faz assim Pira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí Mueve esas nalgas solo pa' mí Una vaina crazy, soy así Déjame aprender, baby, teach me E aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I like to taste, just know there's no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, dun-dun, ooh-la-la-la-la Widen up my waist, so they know that I don't play If you win my win, then you stay out of my way Bola, rebola, 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 bola, rebola, rebola Bola, rebola, 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 rebola,orian Fiesta de barrio gastando en la suela Como se bailan en la favela Real nunca telenovela A ver, rara e joguete que vuela Sempre caliente nunca frio Como carnavales de rio Diamantes dan escalofrio Arroba J Balvin dale click al bio Ave Maria, pastel calor, tienes agua fria Soy testigo de tu doseria Lo malo de ti es que no eres mia El frica humede como cerveza fria De me aprobar de tu heladeria Hoy vamos a hacer lo que antes no queria Paya down town que yo bajaria Bola, hipbola, hipbola, Bola, hipbola, hipbola, Bola, hipbola, 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 MZZ